mil ingressos vendidos. Teremos um bom público dentro das circunstâncias e da limitação que a pandemia impõe e as regras que foram estabelecidas. Mas agora nós vamos até a sede do Flamengo na Gávea. O nosso querido Cícero Melo traz informações domingão nesse jogão de quarta-feira que o Fox Sports e Star Plus vão transmitir. É sempre muito bom tê-lo aqui, Cícero. Boa noite, companheiro. Boa noite a você, João. Aos companheiros e ao fã de esportes, um grande abraço. Estamos aqui, como você disse, na sede da Gávea, aqui atrás de mim, a boutique do Flamengo, vendendo muitas camisas. Dobrou aí a venda de camisas oficiais do Flamengo, em média 55 a 60 por dia. Atualmente, aí na véspera desse jogo tão importante contra o Barcelona de Guayaquil, estão vendendo de 110 a 120 camisas, R$ 279,90. Ô, João, eu vou deixar uma pergunta no ar, enquanto eu faço o boletim, para o nosso Zinho, nosso querido Zinho, tetracampeão do mundo, pensar e responder. É um quiz para o Zinho, tá? Tempo que durar o meu boletim, ele pode pensar na resposta. Esteve aqui agora há pouco, comprando uma camisa do Flamengo para o seu filho, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. E ele, vou dar uma dica, vai ficar fácil. Ele jogou a final da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, Brasil e Itália. Queria que o Zinho, que estava em campo, dissesse quem ele acha que é esse zagueiro que teve agora há pouco aqui, comprando para o filho uma camisa do Flamengo. Enquanto isso, eu vou tocando o barco aqui. Retrospecto entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Apenas dois jogos oficiais. Vão a Libertadores da América de 2020. O Flamengo venceu os dois. Dois a um no Equador. E o último jogo que aconteceu antes da pandemia aqui no Maracanã. Olha só que coincidência. Agora é o primeiro jogo da Libertadores com público na quarta-feira. E o Flamengo venceu por três a zero no dia onze de março. Técnico Renato Gaúcho, né? Uma campanha maravilhosa. Oitenta e quatro vírgula três por cento de aproveitamento. O Flamengo, dezessete jogos, quatorze vitórias, um empate contra o Ceará por um a um e duas derrotas justamente para a dupla Grenal, né? Perdeu para o Internacional de quatro a zero e essa derrota de ontem para o Grêmio. Essa é a campanha do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho que vai ter desfalques, né? A gente não pode ainda cravar que esses três jogadores que eu vou citar estão fora do jogo, estão fazendo de tudo para tentar jogar, mas é praticamente impossível. O Felipe Luiz talvez seja o que tenha mais chance de jogar. Ele está se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda, é dúvida. Arrascaeta é esse com uma lesão na coxa esquerda, está praticamente fora. E o Diego, meio campista Diego Ribas, né? Com uma um edema também na panturrilha direita, é o outro que dificilmente vai jogar. São três jogadores muito importantes e que vão ficar de fora praticamente aí certo neste jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Então, vamos aguardar, o Flamengo está se preparando, né? O Barcelona de Guayaquil vinha de cinco derrotas consecutivas, mas agora, na sexta-feira passada, venceu o Deportivo Cuenca por 3 a 2 lá no Campeonato Equatoriano, quebrou essa sequência de cinco jogos sem vencer. O Flamengo que eliminou aí, depois da fase de grupos, em que o Flamengo ficou em primeiro lugar, mas fez 12 pontos ganhos e na fase de grupos do Barcelona ele fez 13, por isso o Flamengo perdeu nesse confronto o direito de fazer o segundo jogo em casa. Então, a gente pergunta por que que o segundo jogo é lá no Equador? Por isso, porque na fase de grupos, o Barcelona fez uma campanha melhor que a do Flamengo. O Flamengo eliminou o Defensa e Justiça nas oitavas de final e eliminou o Olímpia do Paraguai nas quartas de final. Já o Barcelona de Guayaquil eliminou o Vélez Sarsfield da Argentina nas oitavas e o Fluminense, que podia fazer um grande flafru, mas ficou pelo caminho para o Barcelona de Guayaquil. Dito isto, queria saber se o nosso zinho está preparado para responder o quiz, essa pergunta aí, quem é que a pouco comprou aqui uma camisa do Flamengo por filho e foi um dos maiores jogadores, maiores zagueiros da história do futebol e estava na final de 94 nos Estados Unidos, entre Brasil e Itália. Pode ser, João? O que manda? João. João, fala aí, João. Pode, 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 é, o, 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 é, essa pode ser uma pegadinha, pode ser uma pegadinha, né? Porque todo mundo ia falar, Aldaí, o Aldaí é um dos maiores, pra mim, né? Tá na história do futebol brasileiro, eu até escalei na seleção de todos os tempos da seleção brasileira, mas eu, e o Aldaí, ó, tem uma outra coisa, hein? Me deu muita carona ali da Gávea pra concentração ali em São Conrado e eu ia num nervoso incrível, que o homem dirigia mal demais, mas eu acho que o Bambu acertou, eu acho que é o Bares, hein? É o Bares, hein? Posso, posso responder a pergunta, João? Posso responder a pergunta, João? Então, o nossozinho tem toda a razão, Aldaí foi um dos melhores, mas não foi ele que esteve aqui, acertou o Gugu. Franco Baresi, um dos maiores jogadores, saiu da Copa do Mundo, fez uma artroscopia e voltou pra final, ainda bateu o pênalti, converteu, o Zagueras estava aqui há pouco, veio fazer um trabalho no Brasil e eu conversei rapidamente ali com a produção dele, saiu daqui com uma camisa pro filho dele, só que eu perguntei pra produção, pro filho dele até, quem ele conhece do Flamengo? Aí ele disse, Zico. Eu disse, não, e do time atual? Infelizmente, parece que ele disse, ninguém, ninguém, só conhece o Zico. Um abraço a todos. monstro, hein, rapaz? Valeu, Cícero. Valeu, Cícero. Muito obrigado, Cícero, pela sua participação, Baresi. Eu falei de brincadeira aqui. É, mas era isso. Você não tá me ouvindo não, é? Agora eu tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Ah, eu voltei. Eu não tava te ouvindo, eu tô brincando com o Baresi. Não pensei que o Baresi entra na casa. Ah, o Baresi. Eu sabia que ele estava no Brasil. Nós temos sempre que receber o Baresi, nós temos sempre que receber o Baresi de braços abertos por dois motivos, porque ele foi um gênio do futebol, um jogador extraordinário e agradecê-lo por ter perdido o pênalti na final de 94. E aí eu chamozinho o Teta Tetra. Muito também por causa do erro, infelizmente, pra ele, mas bom pra nós o Baresi perder o pênalti lá junto com o Roberto Bádio e o Brasil foi teto campeão. Mas uma honra, hein, rapaz? Receber um dos maiores jogadores de todos os tempos, o Baresi, né? Comprando uma camisa do Flamengo. Mas agora é o seguinte, Flamengo e Barcelona, quarta, 21 e 30, Fox Sports, todo pré e todo pós na ESPN Brasil. Agora o Flamengo perdeu. Segunda derrota do Renato Gaúcho como técnico do Flamengo. Perdeu para o Grêmio por 1 a 0. Isso significa o quê? Pensando no jogo com o Barcelona. É um sinal de alerta ou não? Não tem nada a ver, tudo certo. A derrota preocupa ou foi um acidente? Companheiros, eu rolo a bola pro Zinho e vocês fiquem à vontade aí pra entrar e discutir. Toca nessa aí, Tetra. Então, João, ninguém gosta de perder. Eu, particularmente, né, vendo o jogo, assim, fiquei assustado porque a gente vê o Flamengo sempre num nível muito alto, a intensidade de jogo muito alta e, assim, criando muitas chances. O Flamengo, mesmo quando perdeu, né, tomou aquela goleada contra o Inter, criou muitas oportunidades. Teve várias chances pra fazer o gol, até antes de tomar o gol do Internacional. E perdeu um jogador, né, expulso. O Gabigol foi expulso naquele jogo, teve dificuldade. Mas, assim, se olha pro placar, foi muito elástico. Mas o jogo, o Flamengo teve grandes oportunidades. Já nesse jogo contra o Grêmio, não criou tantas chances. Teve posse de bola maior, teve presença no campo ofensivo, mas não criou e alguns jogadores abaixo. Então, isso me chamou a atenção. Agora, é como o Renato falou. Gente, não vamos ganhar todos os jogos. Erros vão acontecer. Um dia ruim vai acontecer. E tem que dar mérito pro Grêmio, pra sua estratégia de jogo. A disciplina do Grêmio, a tática, a vontade, a aplicação, o momento difícil do Grêmio. Você vê os jogadores do Grêmio sabendo que é um jogo de muita decisão. E deu certo. Faz o gol na sua proposta de jogo. Todos nós colocamos... Eu coloquei o Flamengo como favorito no jogo, pra ganhar o jogo, pelo que vinha apresentando, até pela subida de produção dos jogadores que não são titular no time, mas que nesse jogo não atuaram bem. Agora, é terra arrasada? Não. Não. É outra competição. A importância da competição é diferente. Não tem jeito a concentrar. Você vê até pelo número de ingressos vendidos. O Flamengo vai ter a ausência de alguns jogadores importantíssimos, que isso, sem dúvida, atrapalha, mas tem a presença do seu torcedor, que já comprou 20 mil ingressos. É um reforço enorme. Então, eu acredito que o Renato vai trabalhar muito isso. Vai conversar com os jogadores. Vai dizer que não pode ter essa oscilação dentro de jogos. Tem que ser a intensidade em todas as partidas. O Flamengo é muito cobrado. O Flamengo é o time a ser batido. Todo mundo se concentra e joga diferente contra o time do Flamengo. Porque é aquele time que apresenta aquele melhor futebol e todo mundo tem uma postura, uma aplicação diferente quando joga contra esse time do Flamengo. É uma verdade. E o Renato vai trabalhar isso. E principalmente porque, como o Cícero falou, o Cícero trouxe a informação. O primeiro jogo é no Rio de Janeiro. O Flamengo tem que buscar um resultado no primeiro jogo para levar a vantagem. Porque lá vai ter público. O Caldeirão vai ter lá também. O Flamengo é um time muito melhor do que o do Barcelona. Isso aí ninguém discute. Nós vimos os jogos do Barcelona contra o Fluminense. O Fluminense saiu por causa do gol que tomou em casa. Os empates. E aí com o gol fora de casa decidiu. Mas o Fluminense fez o jogo de igual para igual. E o time do Flamengo é melhor do que o do Fluminense. No normal, o Flamengo jogando o que pode jogar é o favorito. O futebol, como a gente falou lá, o Atlético vive o melhor momento. Por isso é o favorito. O Flamengo tem que ficar atento. O Flamengo é bem melhor do que o Barcelona. É mais favorito. e não pode trazer isso como uma pressão contra. O torcedor vai estar ali, vai incentivar, vai empolgar. Tem que tomar os cuidados. É um time perigoso no contra-ataque. Tem que estar bem arrumadinho. Agora, o Renato trabalhar o mental, o foco, a concentração, a intensidade do Flamengo lá em cima é favorito para ganhar o jogo. Pessoal, olha só. O mês nem acabou ainda. E dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs. E eu quero te mostrar como que eu faço isso. Então clica no link aqui em baixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet, quase no piloto automático. Clica aí no link. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Clique agora no link na descrição do vídeo.